Oi você, eu sou a Fabi e há algumas semanas atrás o José Marcos Gravalos pediu para que eu falasse um pouco sobre meditação. Então é exatamente o que eu vim aqui fazer hoje. Há alguns meses, não, não tem meses, mentira. Há algumas semanas eu comecei a praticar meditação e desde então eu venho pesquisando bastante sobre como forma de poder melhorar a minha prática. No final do ano passado eu comecei a praticar yoga e foi lá no yoga que tem bastante exercício de respiração, de concentração e práticas de meditação que eu me interessei e comecei a pesquisar mais sobre de forma que eu pudesse trazer isso para o meu dia a dia sem ficar somente vinculado nas aulas de yoga. E aí para falar sobre meditação sem falar muita groselha, eu vou utilizar como fonte essa revista aqui, é super interessante, edição especial de meditação que é de janeiro, agora de 2017. É muito legal porque nessa revista fala sobre a história da meditação, então eles contam que a meditação começou por meio de rituais que os primórdios faziam ao redor da fogueira, contemplando, acalmando a mente e aprofundando seus pensamentos, desenvolvendo uma capacidade de abstração que não existe em nenhuma outra espécie. E aí ele fala sobre a prática da meditação em algumas linhagens de budismo, fala sobre Siddhartha Gautama, sobre o hinduísmo, sobre a ida da meditação para a China, mas eu não vou ficar aqui falando sobre a história da meditação. Mas tem algumas passagens que eu gostaria muito de dividir com vocês. E tem uma citação muito legal do Dalai Lama que ele fala o seguinte, Quando alguém está irritado, se começa a prestar atenção na respiração, depois de 10 ou 20 inspirações, seu estado já estará diferente, um pouco mais calmo. O melhor jeito de lidar com essas emoções é a meditação. Não para a próxima vida nem para o céu, mas para o bem-estar diário. E eu achei isso muito, muito inspirador, muito bacana e com certeza aguçou ainda mais a minha curiosidade. E fala que no ocidente o filósofo Sócrates chegava a permanecer 24 horas absorto e imóvel em contemplação. E aí, nas últimas décadas, pesquisadores submeteram monges e meditadores a diversos tipos de testes neurológicos a fim de descobrir os efeitos da meditação para a nossa vida. Em uma dessas pesquisas, colocaram 256 sensores no cérebro de um monge e ele praticou a meditação da compaixão, no qual o praticante desejava o bem para outras pessoas e isso durou cerca de 3 horas. E aí, quando foram comparar as ondas gama desse monge com a de pessoas comuns, eles viram que essas ondas gama funcionavam muito mais e que essas ondas estão ligadas à percepção da consciência, atenção, aprendizado e memória. Mas, além do benefício da agilidade mental, a meditação também tem outros. À medida que nós vamos ficando mais velhos, a camada mais superficial do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, atenção e lógica, começa a diminuir. Outras áreas, como a ínsula, que é o núcleo duro das emoções, e o hipocampo, que é o guardião da memória, também. E aí, em 2014, foi feita uma pesquisa que provou que esse mindfulness funciona também como um antídoto contra o envelhecimento cognitivo. A redução do estresse talvez seja o benefício mais perceptível com a prática da meditação. Isso porque com a prática da meditação nós conseguimos reduzir os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E meditar reduz a ansiedade porque reforça o foco e a calma, melhorando a comunicação entre áreas cerebrais e, como consequência, a nossa capacidade de lidar com situações adversas. Reequilibra os hormônios, diminuindo a taxa de cortisol, que se ficar muito alta, enfraquece o nosso sistema imunológico. E assim, o nosso sistema de defesa é reprogramado. Porque biomarcadores ligados à inflamação são reduzidos, blindando o organismo contra infartos, AVCs, diabetes e até o câncer. A meditação também é muito boa para doenças crônicas, porque ela preserva a atividade de uma enzima chamada telomerase, que é quem protege os telômeros, que são estruturas formadas por DNA e proteínas, que funcionam como uma espécie de cronômetro regressivo do seu sistema de defesa. E se essa enzima não funciona da forma adequada, os telômeros ficam mais curtos e a pessoa se torna mais propensa a sofrer de doenças crônicas ou degenerativas. Além de tudo isso, a meditação ainda tem efeitos analgésicos, porque ela ativa um circuito neuronal diferente contra a dor, tornando a meditação uma aliada para casos crônicos e até viciados em analgésicos. Mas para meditar, não basta relaxar. Não é você simplesmente esvaziar a mente, porque isso não acontece. A sua cabeça fica te jogando vários memes. Isso é normal. A meditação é um exercício de foco. É um treinamento de concentração, que tanto pode ser a respiração, um mantra, um som ou até uma sensação. Você pode começar sozinho ou utilizando até aplicativos de celular. E tem pessoas ainda que procuram grupos de meditação, que é até o mais indicado. Mas, como todo treinamento, você precisa ter persistência. Não é porque você não conseguiu na primeira semana que você vai abandonar. Persiste, vale a pena. E aí, tem uma parte muito legal aqui onde eles ensinam a meditar. E ele fala que você não precisa, necessariamente, sentar-se em posição de lótus, que é com as pernas cruzadas. Mas que você pode se ajoelhar, ficar sentado numa cadeira, pode, inclusive, ficar deitado. O importante aqui é se manter confortável no ambiente onde você tenha a menor quantidade de distrações possível. E aí, eles explicam que todas as meditações começam de maneira semelhante. Prestando atenção na inspiração e na expiração, de forma controlada. Prestando atenção nos movimentos do peito e do abdômen. E esse se mostrou o melhor método para desacelerar a mente, pelo fato de que a nossa respiração está sempre conosco e nós podemos controlá-la. Então, independente do lugar que você esteja, você consegue parar e prestar atenção na sua própria respiração. Não dependendo de nenhum objeto como um pêndulo ou outra coisa. E aí, eles falam que existem diversas formas de meditação. Você pode tanto meditar apenas prestando atenção nos movimentos da sua respiração, como você pode entoar um mantra ou você pode imaginar cenas. Existem diversas formas de meditação, diversas técnicas. E aí, eles mostram aqui as diferenças entre diversos métodos de meditação. E aí, tem o método da compaixão, o transcendental, o zazen, a meditação dinâmica, o kundalini, o vipassana, o shamatha, a meditação das seis energias, o metabavana e o kirtankriya. Então, são várias linhagens, eu não sei, vários métodos diferentes de meditação. E aí, tem a técnica que é a que tem sido mais difundida aqui no ocidente ultimamente, que é a tão conhecida mindfulness, que em português significa atenção plena. Onde você pode desenvolver plena consciência do que está acontecendo neste exato momento. E você passa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta, nos sons, nos pequenos ruídos, no seu corpo tocando o chão. Então, você mantém a sua mente desperta e quando surgem obstáculos, pensamentos, você observa como se eles passassem como forma de nuvens. Você os observa de fora. Então, você presta atenção, mas deixa que eles passem focando novamente a sua atenção na respiração. E é isso que eu tenho feito. Essa é a técnica de meditação que eu comecei a fazer. Geralmente, eu gosto de fazer no final da tarde, antes de trabalhar no turno da noite, quando eu vou dar aula. E, deitada na hora de dormir, eu gosto de permanecer com os olhos fechados, prestar atenção na minha respiração, passar todo o meu dia. E aí, eu adormeço melhor. A qualidade do meu sono tem sido melhor. Mesmo que eu não durma tantas horas, eu me sinto bem mais disposta, mais concentrada no dia seguinte. Então, me ajuda bastante. Se eu não consigo fazer sentada durante o fim da tarde, com certeza eu vou dar um jeito de fazer à noite. Às vezes, eu consigo fazer as duas vezes. Então, é uma super dica para você que está tentando buscar um relax mental, um detox mental. Com certeza, esse mindfulness vai ajudar. E, além de todos os benefícios, eles colocam aqui um quadrinho muito legal. Então, ele fala que você pode meditar desde sentado na cadeira até o momento em que você está andando na rua. Você pode voltar a sua atenção para o agora e meditar. Medite comendo. E é muito legal ir aqui o medite para dormir. Então, é uma edição que se ainda estiver nas bancas, vale muito a pena vocês comprarem. Mas, vocês devem achar essas informações no Google também. Se vocês tiverem interesse de saber sobre essas outras técnicas de meditação, me escreve aqui nos comentários que, de repente, se vocês quiserem, eu posso pesquisar. E a gente vai testando diversas formas de meditação para a gente ver qual que cada um se identifica mais. E aí, você pensa assim, nossa, meditar deve ser muito fácil. Você vai lá, fecha o olho, fica, fica. Mas, não é tão simples assim. A coisa mais comum que acontece é você, de repente, colocar uma música ambiente, assim, de um incenso, faz aquele clima, sentou, cruzou as pernas, colocou as mãos sobre os joelhos, inspirou, soltou o ar, e começa. Será que ele é brilho de desligar o fogo? Ai, calcinha, não foi a melhor escolha. Não, tá bom. Consenta, inspira, soltou o ar, esquece que ele vai. Ai, soltou o ar, soltou. Tá alguma coisa que não tá certa. Nossa, as crianças estão muito quietas, será que tá tudo bem? Vamos lá, respira, esquece dos problemas, esquece da conta que tem para que pagar. Medita, que nem Julia Roberts, sorria com o coração. Lembra, lembra do mantra. Respira. É isso aí. Sim, isso acontece muito, principalmente no começo. Mas, com o tempo, você consegue se focar melhor e o benefício a longo prazo, eu já citei lá no começo do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joia, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos e você pode também assistir os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.